O senhor poderia falar como a Anatel enxerga hoje a questão da arrecadação de recursos como o FUSTE e o FISTEL? Olha, o grande desafio da Anatel e de todo o setor de telecomunicações hoje é dotar o Brasil de infraestrutura para poder receber as novas tecnologias que virão. Nós estamos a passos largos caminhando para a chegada da internet das coisas, para a multiplicação dos dispositivos que vão dialogar entre eles mesmos e o Brasil precisa de uma boa infraestrutura de telecomunicações para poder recepcionar esse novo momento. E para que haja essa infraestrutura tem que haver um financiamento público para aquelas regiões que não oferecem boa condição de desenvolvimento econômico, onde não há competitividade, as empresas têm muita dificuldade de fazer o investimento, de fazer o aporte em infraestrutura. Por isso, nós da Anatel estamos defendendo que haja uma proposição do governo federal ao legislativo para fazer a alteração, a adaptação que se faz necessária para que o FIST, que é o Fundo de Desenvolvimento de Universalização do Setor de Telecomunicações, possa ser utilizado para a implantação de infraestrutura de banda larga. E nesse sentido, a minha participação aqui nesse painel do Sinditele Brasil foi muito focada, porque eu pude defender o voto que apresentei na semana passada em relação ao PERT, que é o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações, e pude mostrar como esse trabalho da área técnica, que consiste numa identificação da realidade do Brasil, de toda a infraestrutura existente no país, e de todas as regiões que mais dependem de implantação de infraestrutura, seja para a rede móvel, seja para a rede de alta capacidade. E ao final desse projeto, nós apresentamos também uma proposição no sentido de que seja resolvido o problema do Fundo Setorial com uma minuta de um projeto de lei que o próprio Executivo vai poder estudar, e tem que ser o Executivo, porque é uma prerrogativa exclusiva do Presidente da República, mandar ao Legislativo uma proposição que possa resolver esse travamento que existe hoje para a utilização dos fundos setoriais. Em síntese, o que eu defendo é que o setor público faça a sua parte também, porque o setor privado faz a sua parte nas áreas competitivas, levando 3G, 4G, levando internet fixa, banda larga fixa para as pessoas, mas falta que isso seja feito também nas regiões não competitivas. E para isso, nós precisamos utilizar o fundo setorial para financiar a expansão da banda larga nessas regiões menos competitivas. O meu projeto do PERT aponta para isso, e nós esperamos que a Anatel esteja consensuada na defesa dessa ideia de que nós precisamos destravar o FUSTE, mas para destravar o FUSTE tem que ter o projeto, e a Anatel agora tem um projeto para resolver de vez essa situação.